Traz, você diz pra eu saber o que ouviu, pra morrer o meu erro, vai morrer E estar ao seu lar, gostaria, ai meu Deus é o que eu queria Eu quis ver o seu amor e não, não morri jamais Eu conheço os seus passos, vejo seus erros, não há nada de novo Mas nós somos iguais, então não me chame, não morris atrás Vocês não sabem o que ouviu, pra morrer o meu erro, vai morrer o meu erro, vai morrer o meu erro E estar ao seu lar, gostaria, ai meu Deus é o que eu queria